Fala gente, boa, professor Dario por aqui, olha só, tem uma inscrita do canal que comentou dizendo que inclusive tem uns procedimentos que eu passo aqui no canal, que é a opção avançada do Windows 7 para ver se o Windows 7 volta a funcionar, de repente não está iniciando e eu foco muito também nessa parte de utilizar a opção avançada só que ela comentou que nenhuma dessas opções, no caso as principais que é para fazer voltar que é o modo de segurança, com rede, pronto de comando e a última configuração válida em todas elas nenhuma funcionou para esse caso indica, não posso afirmar 100% de certeza, mas indica que o sistema está corrompido então existe ainda uma outra maneira que é você utilizar o pendrive bootável fazer um pendrive, se você não tiver, do Windows 7 e tentar a recuperação do seu sistema a partir do pendrive bootável para isso eu vou te deixar todas as instruções através desse vídeo que eu vou colocar aqui para você em sequência para você tentar fazer a recuperação caso não dê certo, aí realmente é importante se você não tiver segurança, não tiver conhecimento é bom que procure um profissional para salvar os seus arquivos e formatar, reinstalando o sistema novamente então veja se com o pendrive bootável, a versão do Windows 7 eu vou deixar a ISO aqui para você utilizar e tentar a recuperação através desse pendrive então tenha sucesso, qualquer coisa pode deixar um comentário aqui que eu quero te ajudar esse pendrive aqui, eu vou ensinar você passo a passo como pegar um pendrive e transformá-lo em pendrive bootável certo? a ideia é que você consiga, através desse vídeo preparar o seu pendrive para ele ficar bootável seja qual for o sistema na verdade, esse vídeo aqui é do Windows eu vou preparar um Windows para que ele fique bootável mas a ideia, a base é a mesma para qualquer outra versão então fica comigo no vídeo que eu vou te passar todos os detalhes a primeira coisa que você vai fazer é saber se ele pode ser formatado se tem alguma informação se tiver, providencia espeta no seu computador, no seu notebook copia para outro local porque nós vamos formatá-lo ele vai ficar formatado para colocarmos os novos arquivos então a primeira coisa que nós vamos fazer é espentar aqui na porta USB ele vai reconhecer reconheceu aqui como eu já tinha feito um teste antes ele está aqui pronto para fazer a instalação do Windows que eu coloquei aqui nós vamos fazer o seguinte ele está aqui pronto nós vamos formatar já preparando ele assim que formatar ele já vai se transformar em pendrive bootável para isso nós vamos utilizar o programa Rufus que eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download do programa e a instalação é muito prática é só avançar e confirmar lá os termos de uso e fazer o procedimento vou editar aqui Rufus eu estou utilizando a versão 3.13 mas fica a seu critério a versão que estiver disponível eu vou dar a permissão você utiliza ele vai abrir essa tela aqui e nós vamos fazer o passo a passo depois que você baixar eu venho aqui aqui a página oficial eu venho aqui na opção download Rufus a versão atual no momento da gravação desse vídeo é 3.10 se tiver uma versão superior você pode clicar sem problema vou clicar aqui para baixar ele vai fazer escolher onde eu quero salvar vou escolher aqui a parte downloads e vou fazer o download pronto eu baixei o arquivo agora eu vou clicar para executar se perguntar algo que deseja executar você clica em sim vou minimizar aqui e pronto você vai escolher aqui o dispositivo pendrive eu deixei marcado aqui está com o Windows 10 bootável porque eu fiz um teste antes mas aqui você vai plugar o seu pendrive é bom que só esteja ele plugado na sua máquina depois você vai escolher a ISO no caso o Windows 7 está aqui na minha área de trabalho ele já leu a ISO aqui ele já puxou algumas configurações padrão sendo que para o Windows 7 na maioria dos casos é o formato MBR e ele já puxa automaticamente BIOS mas se o seu computador ou notebook não aceitar o formato GPT aliás o formato MBR você vem aqui no Rufus e refaz o processo marcando GPT depois escolhe o nome que quer vou deixar aqui o Windows 7 só para ficar fácil e deixa as demais opções como padrão e clique em iniciar fez o pendrive desligou é interessante que você desligue para você pegar o tempo certo vou ligar aqui e apertar o F2 no meu caso aqui é F2 mas nem todos serão F2 às vezes para a maioria dos notebooks é F2 F10 também aciona muito ou a tecla Delete mas você vai ter que fuçar ele então vou ligar aqui e ficar apertando F2 que ele vai entrar aqui no menu de BIOS certo entrando no menu de BIOS para a maioria dos casos vai estar também em inglês estando em inglês você vai procurar por boot aqui eu vou focar boot de inicialização vou utilizar a seta as setas para cima e para baixo esquerda e direita para a direita boot note que aqui ele dá um panorama e como existem vários modelos então pode mudar mas é interessante que você perceba algo como boot opção aqui quer dizer qual é a ordem de inicialização boot quer dizer inicialização em primeiro lugar está aqui o Windows Boot Manage porque ele é do Windows 10 para que seja Open Drive você vai ter que procurar no meu caso aqui ele está sinalizado com o Generic Flash mas se for por exemplo Kingston aparece o nome Kingston Sandisk aparece Sandisk de modo que você encontre qual é vou descer aqui com a seta e aqui na verdade em primeiro vou colocar ele ele fica em primeiro certo é importante que ele fique em primeiro para inicializar para o Windows 10 ele tem que estar aqui como o EFI certo existe também o normal o modo padrão mas para o Windows 10 é o EFI caso de erro você procura a outra versão que é só o nome do Pen Drive mas por padrão é o EFI o nome do Pen Drive para o Windows 10 feito isso aqui a minha direita ele tem a legenda e diz que F10 salva e sai então vou apertar F10 F10 perguntou se eu quero salvar votar em já está sinalizado e ele vai reiniciar reiniciando como está o Pen Drive ele vai inicializar e já vai escolher o Pen Drive como primeiro quando ele carregar ele vai pedir para apertar um botão ele se aperta ele vai abrir lembrando que eu estou utilizando um ISO que eu tenho aqui caso você queira vai estar na descrição para você fazer o download é só seguir os procedimentos que eu deixo isso aqui é o Windows 7 certo o bom dessa ISO é porque ele tem todas as versões em 32 e 64 bits normalmente você pode utilizar você pode utilizar as versões STD ou você pode utilizar as versões STD ou OEM certo aqui eu vou mudar para BNT2 avançar note que é um passo só a formatação também segue esse mesmo essa mesma linha aqui o que vai mudar é que quando eu avançar em vez de eu clicar em instalar eu venho em reparar o computador e aqui em reparar o computador nós vamos fazer os procedimentos aqui ele vai abrir diferente porque a versão que eu estou utilizando é bem completa mas é só utilizar essa opção aqui solução de problemas restaurar o PC na verdade opções avançadas prompt de comando tem essa questão da restauração do sistema mas se você seguir os procedimentos que eu passei em outros vídeos onde eu falo sobre restauração do sistema ele só você só vai conseguir se for pelo reparar o computador e se não tiver funcionando o reparar o computador ou o Windows não recuperar não vai funcionar então é melhor vir direto aqui para a opção prompt de comando e aqui ele vai abrir certo o que nós vamos fazer inicialmente ele está aqui com a letra X sources nós vamos digitar C dois pontos do jeito que está aqui dá um enter note que ele mudou de X para C para a gente ver se realmente o Windows é a partição do Windows eu vou colocar aqui D e R que é a abreviação de diretório e vejo que ainda não é isso aqui então vou colocar aqui D dois pontos dir e agora sim na letra D é onde está o Windows por quê tem essa parte chamada Windows aqui é só você seguir esses procedimentos que eu estou passando ele começa com X eu coloquei C dois pontos ele mudou para C aí eu digitei D e R que é a abreviação de diretório e D e Enter aí ele trouxe o relatório que tem dentro dessa pasta desse disco local C só essas pastas aqui não é que eu quero então eu coloquei D dois pontos D e Enter depois Dir novamente que é diretório e trouxe essas pastas aqui entre elas o Windows significa que essa unidade de D é a unidade do Windows e aqui nós vamos colocar os comandos CHK DSK tirar o mouse aqui CHK DSK eu vou deixar na tela também para você ver espaço barra R não vou dar Enter aqui porque ele vai levar bastante tempo mas esse é o comando que eu vou deixar na tela para você e também vai ter um PDF para você executar tem também esse comando aqui SFC espaço barra escanal escanear agora tem também um outro que é o do Disney Online mas ele só vai funcionar se tivesse conectado à internet e por esse método aqui da linha de comando não vai funcionar veja se esses dois procedimentos resolve se ele restaura o Windows caso não restaure veja outros procedimentos que eu deixo aqui no canal na descrição ou também no final do vídeo um grande abraço outros vídeos estão aparecendo para que você continue conosco tchau tchau